Vamos ao hino nacional brasileiro, vamos ao hino nacional Não tem aquele corte do hino porque assim determina o regulamento do calcão A torcida vai gritar a capela pra rádio, gritar a capela Vamos lá! O filho do epirante às margens pra cidade, um golferóico, brado, retubante E o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peio, nesta igualdade, conseguimos conquistar teu braço forte Em teu ser, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, teu atraso, salve, salve O Brasil, o sonho, o benção, o maio vive De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso sorriso, o sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É bela, é sorte, pago do colosso E teu futuro espelho é essa grandeza É a terra adorada Entre outras mil, este Brasil é a pátria amada Dos filhos deste solo é a gente Pátria amada Brasil 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 Conce Sol Fúria Renegades A Fúria é Brasil Renegades é Austrália e Oceania, né? A Fúria vem de arte, Vini, Yuri acelera juntinho Ele cazera tu Sem tempo, Marreco Sem tempo, Marreco Sem tempo, Marreco 1-0 Fúria Minha Renegades horrorosa vem de malta Bainz, Reds, Alistair e Cico Cara, sem maldade Eu poderia até tentar criar uma história Um drama Eu poderia criar até uma certa, né velho? Uma certa tensão Mas num campeonato Onde tem 16 times E dos 16 times Você tem 14 Dos melhores 15 do mundo E de repente Você tem A Renegades Que é top 50 do mundo Isso aqui é ritmo de treino, cara Isso aqui é o café da manhã Do cachorro do arte, cara Isso aqui não vai Cara, sem maldade nenhuma É, sem maldade nenhuma Tá ligado, velho? Ah, mas a Renegades Pode surpreender Não, não pode Né? Não, que isso, que isso Sem maldade mesmo, cara Sem maldade nenhuma, né? Não tem Isso aqui não tem o menor cabimento, cara Isso daqui eu já falei Isso daqui é que nem Sabe o que isso aqui é? É um jabuti em cima do poste de energia Isso daqui, sabe o que que é? Isso daqui é o Botafogo Na ponta da tabela do Brasileirão Série A Isso daqui, cara Vocês sabem onde eu quero chegar, né? Você não sabe como a Renegades Chegou até aí Mas você sabe que ela vai cair daí, né? Você sabe que ela vai sair desse lugar rapidamente, né? Então Fúria 1 Renegades 0 até o momento Não tem o que fazer, cara Não, você tá lastrando Você tá lastrando, cara Tô falando Sem maldade mesmo, velho Aqui a gente vai assistir Pra gente chegar no último jogo O último jogo da Fúria Que vai ser o jogo de classificação Ganhou, classificou Esse vai ser Aqui não pode bobear, tá ligado? Não tem mais bobo no CS Mas também, velho Cara, aqui é um dia pra você pegar o quê? Pegar ritmo de jogo com o Rondinha Tá ligado? Pegar ritmo de jogo com o Rondinha Isso daqui é aquele jogo de pré-temporada Que você chama um time lá da... Saca? Da casa do... Saca? Pra você espancar ele e pegar o quê, velho? Pegar o quê? Pegar, cara Pegar confiança, né? Isso daqui, velho Porra Imagina que hoje, velho Imagina que hoje Hoje é um dia Que você tem vários jogos eliminatórios tenso Né? Você tem hoje uns jogos eliminatórios tenso Hoje, sabe o que você tem? Por exemplo, valendo a eliminação Porra, tu tem Big e Liquid Hã? Você tem uma Nip e VP Né? Você tem, por exemplo Uma Face e Spirit E aí, de repente, cara Você tem uma Renegades Dando vacilo aí, né? Dando vacilo não Os caras estão felizes de estar aí Ó o Yuri, ó Ó o Yuri, ó Ó o que ele vai fazer, ó Ó, ó, ó Ó Ó Ó Ó Tá aí, ó Tá aí Tá aí Beleza Não, aqui vai ser na tranquilidade Um salve pra Jessica 1 Um salve pro Jean Um salve pro Rico Um salve pro Rei Rei Tiennes Um salve aí para o Rei Tiennes, né? Um salve aí pra todo mundo que tá chegando Um salve pra todo mundo que ainda nem chegou Porque tem muita gente aí Que não chegou Eu também Não vou vandalizar, né? Eu não vou, né? Vou deixar as apostas Até o quinto round Como a gente sempre deixa, né? Vai que tem algum louco Que acredita aí na Renegades E aí A gente vai fazer o que também? A gente Vai ficar aqui sossegadinho Também não vou liberar mensagem E abacalhar O Art já leva o Inns, né? Tamo aí até o momento É 5x4, né? O Art já leva o Inns A gente tá aí Num bom momento Primeiro round armado É aqui que a gente vence Os cara, né? Vai chegar ou vai sair Né? Quem tá apostando aí, ó Hoje é só Só tem corajoso Apostador da Fúria, né? Hoje é nata Um salve pro Lucas A Fúria, o X Gamer, né? O Jean Um salve pra todo mundo aí Né? 3x0 4x4 Tem que tomar cuidado O time é perigoso Né? Ah, mas você acabou de falar que não é Mas às vezes é, velho Às vezes você fala que não é No calor No calor, depressão No momento Mas isso aqui, velho Inferno Ele é um mapa Eu entendi Por que a Renegades escolhe Inferno Porque é um mapa Que tem bastante handicap, né? É um mapa que não tem Não tem jogo fácil Na Inferno, né? Mas aqui Eu espero Eu espero Que seja um jogo fácil Né? Eu espero Que seja um jogo fácil Vai chegando aí As eliminações A B é deles Até o momento 3x3 Vira 3x2 E olha aí Olha aí Olha a Zica aí Olha a Zica aí Né? Olha a Zica aí A B é deles C4 plantado Esse é o tipo de round Que se for um time bom do outro lado Do 2x3 Você não vai Como você sabe Que é Quem você sabe que é Os caras já tá como Já vai tentar Né? Já vai tentar Olha lá 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 Tá vendo? 4x0, cara Eu tô falando Eu tô falando Acredita em mim Que time que toma Esse retake Hoje em dia Né? Mas tá lá Tá lá Né? Sonha comigo Rapaziada Por isso que tem que ir Né? Por isso que tem que ir Né? Tá aí Até o momento Último round Para os senhores apostarem Eu não vou Não vou dar boi não Ê, velho Último round Para os senhores apostarem Né? Os senhores aí A Liquid tomou ontem Tomou ontem? O que que a Liquid tomou ontem? Não A Liquid ontem tomou pressão De um time Que é um time Porra Né? Ontem O joguinho da Liquid Conta Mouse Sports Cara Aí é outro rolê Tá ligado, velho? O da Mouse Sports É um outro rolê Né? Ali é um Foi o rolê da Mouse Sports Um rolê, cara Né? Último round Para os senhores apostarem O salve O Latro O Strike O Vael O Ramelo O Eric O Lucas Né? Até o momento Estamos no momento aí Né? De pegada Estamos no momento aí De decisão Perdeu Tá fora Tem uma W Na mão do Arte Aug M4 AK Né? 5 AK Do lado aí Do time Da Renegades Olha o Vini Vaque Vaque Águas Internacionais Do Tubarão Linguiça Né? Do Tubarão Linguiça Eles picaram Viu? Para quem está chegando agora Eles picaram Eles quem? Eles A Renegades Né? A Renegades Picou esse mapa Né? Teve a coragem De picar inferno Contra a gente Talvez aí É aí que eles É aí que eles se param Né? É aí que eles se param Um salve aí Não esquece de De marcar aí Os amigos Né? E avisar aí Nos grupos Porque tem A Fúria está jogando agora Né? A Fúria está jogando agora Depois a gente vai ter O time do professor Né? A Liquid E depois a gente A gente ainda tem Uma Astralis Versus Heroic Na LAN Velho A gente tem Astralis Versus Heroic Na LAN Então Um dia aí De fortes emoções Vai caindo a B É dele C4 Vai chegando Para o plant Sem tempo Irmão Mais uma vez Sem tempo Irmão 5 a 0 É tudo na LAN Aqui É tudo na LAN Mais uma vez Sem tempo Eu falo Seis Eles ficaram Sem tempo No pistol E eles ficaram Sem tempo Neste Né? Segundo armado Deles Ou seja Eu não preciso Ir muito longe Para falar Que eu tenho um ponto Né? Quando eu falo Que os caras São de certa Deveras Horrorosos Né? Mas É aquilo Às vezes Eles podem Aí né? Enganar E conseguir Um bom resultado Contra um time Que não está esperando Que não é o nosso caso Né? Aqui o nosso caso É diferente Em choque Em choque Claramente Em choque Né? Aqui claramente Em choque Até o momento Aí claramente Em choque Vamos ver No que vai dar Né? Vamos ver No que vai dar Aí E aí vamos chegando Um salto para o Alex O... Já fechei as apostas Né? Já que era o jogo Da seleção Hoje Eu acredito Que é nove horas Né? Horário de Brasil Aqui Eu acredito Que é nove horas É o jogo Da seleção Ou não 21 horas Então 21 horas Aí O horário Da seleção Né? Um salve Para o Pipa Um salve Para todo mundo Aí que está Né? Já está Chegando Aí Né? Na tribuneira Estamos Aí Mais um dia Mais uma chance Aí De conseguir Cara Aqui Por que Que a gente Precisa Conseguir Esse rolê Esse carro Então Basicamente Esse é o rolê Aqui O que a gente Precisa Né? Um salve Para o Ramelo Né? Um bom dia 5x0 4x3 Armado Deles 3 AK Até o momento 5 pegou Que isso? O Malta Matou o Rondinha O Rondinha Está 2x3 Até o momento Olha o Yuri 1x2 O Vini Já está coladinho Sem mira Hoje o Vini Para pegar Você vê? O Vini Para pegar ali Para o jogo Valer Ficar difícil Para o Vini Nesse mapa Ele está jogando Sem mira Né? Deixou ali Sem mira Agora pegou AK Não Tem 2 AK Para eles Cacerato de M4 E o Vini de AW Agora ele está com mira E vai guardar E vai guardar A adulta Fúria Vai Guardar Velho A adulta Fúria Vai guardar Aí Rapaziada Está aí Velho Né? A adulta Fúria Vai guardar Velho Olha aí Fala deles Né? Olha Fala deles Né? Até o momento Aí Adulta Fúria Guardando E querendo Aí Um pouquinho Mais Né? Velho Aí a decisão Aí Não sou fiscal De decisão Mas aí Eu acredito Que seja Realmente A decisão Coerente E correta Né? Velho Para os caras Até mesmo Aí poderem Ter uma Uma certa Tranquilidade Velho Né? Um salve Para o homem Sério Um salve Para o homem Sério Velho Salve Aí Homem Sério Ah Eu me rajo Com a adulta Fúria Aqui é 5x1 O time da Renegades Faz o seu primeiro pontinho É Faz aí O seu primeiro pontinho É o momento Que a gente Já olha Assim Né? Velho E fala Porra Será que os caras Vieram? Será que os caras Vieram? 3x3 Começo Duro Na banana Caiu O Cacerato E o Vini De um lado E aí Caiu A arte Velho Nossa Nossa A arte Aí É bem É deles Será que Começa O drama Velho Ah Meu Deus Caiu Ronda Velho O que você foi fazer Lá Ronda? O que você foi fazer Lá Ronda? E sabe o que é o pior? O Ronda Tá com um zero De grana Ronda Mano A gente acordou cedo Sério A gente A gente acordou cedo Tá todo mundo aí Né? Acordou cedo Hoje é sábado Né? Porra Você tem que ser uma pessoa Muito do bem Pra acordar cedo Num sábado Sendo que você poderia ter Dormido um pouco mais Um pouco menos Né? É bom É bom É bom Que esse jogo Fique um pouco mais equilibrado Não é? É bom pra todo mundo É porque do jeito que tá A gente vai ter meio que acordado À toa Não é? A gente vai ter meio que acordado À toa Tem gente que tá falando Ainda que nem dormiu Então É bom a gente ficar Velho É bom a gente dar uma torcida Aqui E outra Eu não sei que horas são Lá na Austrália Né? É um horário Lá Nossa, são nove da noite Velho Mas também não adianta Ser horário bom Pros cara lá Porque não tem torcida lá também Né? Velho O CS da Austrália Ele é um CS duro Né? Duro de assistir Então eu acredito Que também Mesmo sendo um horário nobre lá Melhor que o nosso Inclusive aqui Né? Não deve ter muita gente Que tá assistindo Mas vamos ver Né? Vamos ver Aqui até o momento Está na pegada Até o momento O time da Fúria Né? Vem chegando E a gente não pode vacilar Velho Porque quando vê A gente chega Tem a lei Né? Tava cinco a zero Quando tá cinco a zero E você fecha as apostas O outro time faz uns três rounds Na sequência Né? Então Vamos ter a tranquilidade De saber aí Que pode ser alguma coisa Aí também A lei de bet Né? A lei de bet Tem cinco na A Pois é velho Até o momento O time da Fúria Aposta Os quatro De USP Sendo que o Vini Tá ali pronto Pra dar um choque Em alguém Ó E aí Nossa Nem clicamos Os cara é perigoso Porra Nem clicamos Até o momento Os cara é perigoso Não tem mais bobo No CS Rapaziada Não tem Mais bobo No CS Aparentemente Não tem mais bobo No CS Cara Não Tô rico Tô rico Tô rico Cara Aparentemente As apostas Foram fechadas Fúria Cinco René Cades Três Não tem mais bobo No CS Um salve Pro Vitor Pires O Pacheco O Cris O Juninho Um salve Pra todo mundo Aí do Barzinho Discordo da Fúria Um salve Pro Akari O Jaime O Cris O Rafa Todo mundo aí da Fúria Um salve pro Neyney Hoje tem jogo do Neyney Vocês estão como Hoje vai ter Brasil campeão Hoje eu vou ficar sossegado Daí o dia vai ter sido longo Quando chegar o jogo Do A hora Do jogo Do Brasil Mas a gente vai estar lá Na torcida Né velho Olha Meus amigos Estamos aí Velho Estamos aí Fúria Cinco René Gates Três Cara O jogo Eu não Nossa Arte Então Olha aí Cara Nossa Alistar Cara Nossa Agora que eu liguei O nome A pessoa Velho Então Toma Alistar Tá achando Que é bagunça Porra Você tá achando Que é bagunça Lembra da Alistar Cara É bom Que você vem aí Achando que é bagunça Olha o Rondinha Olha o Rondinha Nosso jogador mais novo Cara Matou tu Pegou sua arma E tá matando seus amigos Com a sua arma Porra Eita É filho 3x3 Mas é bom É bom pro Ronda Também pegar É o que eu falei O Wings caiu O Ronda Vai ter que pegar o que? Vai ter que pegar Cara Vai ter que pegar Confiança Ritmo de jogo E esperi Né Esperi Subi aquele 1 De esperi Ali Que foi ali O rating Que a carta dele Foi dada Né Nossa Esses caras Sabe da Strafe Mano Então Eu acho que A Fúria Nesse momento A Fúria Tem que jogar Velho Pra passar o trator Na inferno É difícil Passar o trator Olha aí Já tá 5x4 Cara Não Para Gal Para Gal Cara A Fúria Hoje É o nosso Principal time Velho Né O dia que eu acordar Fazer um jogo As 8 da matina Né 8 da matina E aí a gente vai ver O nosso melhor time Certo As 8 da matina Jogar contra o time Top 50 Que pode estar Numa boa fase Pode estar Numa boa fase Né Pode estar Numa fase Até Excelente Pode ser a melhor fase Da história Do time Aí Da 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 Oceania Aí Né O Renegades Mas eu vou Eu vou acreditar Aqui Que a gente Tá tranquilo Né Eu vou acreditar Aqui que a gente Tá tranquilo Que até o momento É 5x4 E a gente Vai espancar Tá ligado Mas vamos ver Velho Vamos ver Né Até o momento Aí É 5x4 Os caras Conseguiram Em mais um round Armado Fazer o rolê E vambora Né 11x4 Para Para Gal Tá doendo Cara Zicou Não tem como zicar Aqui não Tá vindo tranquilo Um sapo O Guilima Vocês já tomaram café Vai virar 9x6 É aquilo Mano A inferno A inferno Ela é duríssima A inferno Não tem jogo fácil No inferno Então A inferno Eu já tava esperando É um jogo duro Cara Você não vai ver Tipo 16x2 No inferno Velho Eu tava pensando Também Aqui o jogo Começa a pegar Um pouco De pressão A gente tem Uma W No arte Será que A W Herói do arte Ela vem pra jogo Eu tava pensando Aqui E aí Talvez os senhores Possam até Até me salientar Aí Eu vi muita gente Depois do dia de ontem Questionando Pô Será Será que vai Será que não vai Galgal Galgal O que será Que vai acontecer Neste rolê Justamente De As partidas De CS Estão Demoradas E aí O que vocês acham Desse rolê As partidas De CS Estão demoradas Deveria mudar Deveria não mudar E aí Eu tava pensando Isso daí Ontem Eu achei Que foi um dia Muito extenso Mas aí Eu cheguei A conclusão Que eu acho Assim Não deve mudar Nada 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 Eu acho Que foi perfeito Porque assim O que deve mudar Eu falei Que não deve mudar Nada Né Mas O que deve mudar Deve mudar O seguinte Deve mudar Opa Peraí 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 Calma Calma C4 Sendo plantada Lá vem Vini Mini Arte Já tem aí Os Duas kills No arte 9 9 Barra 6 O Vini Ele vai dar Você não quer dar uma olhada Naquela caixa ali Que sempre tem alguém em cima Vini A da direita Não vai guardar Vai guardar Adulto Adulto Arte Adulto Vini Os dois vão guardar Cara Sabe qual é o problema Do CS O problema do CS É que ele é muito bom Cara E aí você quer ver todos os jogos De todos os times De todos os lugares De todos os momentos Porque velho Os outros jogos São horrorosos E aí você vai assistir Tu não quer ficar assistindo muito dos outros jogos Saca? O problema É que os caras fazem 3 MD3 boa No mesmo dia No mesmo horário praticamente Que tu quer ver tudo Do começo ao fim E aí você fica 12 horas assistindo Né? Nesses jogos Nesses dias Assim Nesse campeonato O que eles poderiam mudar É fazer duas MD3 Duas Duas É a única coisa Agora não mexa no formato Cara Porque por exemplo O cara que é fã E torcedor de um time É cara Ele quer assistir às vezes O jogo do time dele E o jogo por exemplo Ontem da Liquid Não foi um puta de um jogão? Mano Saca? Foi uma MD3 Insana O cara que às vezes Ele quer só assistir o jogo do time dele Foi muito foda Pode ser que seja ruim O cara que assiste tudo E pode ser que todo mundo Queira assistir tudo Né? Mas se você separar o jogo Pela partida Em questão O formato é muito bom Velho O que tem que mudar Talvez É o formato do campeonato Dos cara não botar 3 MD3 No mesmo dia Né? 3 MD3 foda Né? Então Estamos aí Adulto Adulta Fúria Guardou as duas AW Já tá pegando Kio 5x4 Comecinho aí 5x5 A Lady Bat Acabou A Lady Bat Acabou Eu nem vi Bateu 120k no jogo Mano Eu nem vi O jogo do professor Eu acabei que eu nem vi O quanto entrou lá no finalzinho Velho Tava na resenha Tava no Né? Na concentrado ali Tava na aula Eu tava concentrado na aula Nossa fúria Não brinca comigo Velho Não dá pra vacilar em cima desse Alistar aí Velho Não dá pra vacilar Tem que jogar na seriedade Na esperia Ele vai querer ganhar espaço Já conseguiu aí Deixar no 1x2 Ele vai girando Tudo tem Tudo que ele precisa aí É só alguém sonhar errado aí Né? Alguém fazer um passo errado E já era O salve pro Caps Lock Caps Loco Salve pro Caps Loco O Alistar é o famoso boi do LOL Cara, então Né? O Alistar Ainda tá no meta o Alistar? No LOL, velho? Teve uma época que Que o bicho tava no meta, velho E aí toma Toma O espado O espado Né? O espado Aí, Cacerato Só na esperi Né? Sempre muito forte, né? Cara, só na esperi Tava aí Tranquilidade Até o momento A Lady Bet Para a nossa alegria Né? Acabou de acabar Estamos aí 6x5 O time da Fúria aí Buscando espaço Velho Ainda cabe um 10x5 aqui, né? O nosso 6 A gente já garantiu Né? O Muntley Salve Muntley O Jackson O Caio O Bruno O Clown Né? Um salve aí Todo mundo Que tá chegando Muita gente Que isso? Agora que eu vi Já tem aí 30k, cara Vocês tão de brincadeira Já tem aí Mais de um Pacaembu Ainda mais agora Que os caras destruíram O Tobogã F Chegamos aí 6x6 Fúria Que o Alistar O cara vai querer Dar prejuízo na gente Tem que deixar O Caça O Caça Tem que deixar guardar Velho Não se importar muito Aí é hora de fazer economia E ficar 10x5 Né? Foi na flor ali Mas ali Mas ali, cara Né? Tá aí Você consegue ficar Se movimentando De um lugar pro outro Velho Né? Da flor Pra jardineira Da jardineira Pra varanda Varanda pro telhado Telhado E aí Ó Né? Esse ciclo Tá muito nervoso Então Esse Opa Quem veio aí Do Sabe Cavalcante Tamo junto Quem veio aí Do Sabe Cavalcante Estamos juntos Sejam todos Muito bem-vindos Né? E bom descanso Você terminou a live agora Um bom descanso Deve ter passado aí A madura inteira aí Fazendo live aí Um bom descanso Meu irmão Cara Até o momento Sete Fúria Cinco Para o time Da Henne Gates Começou 5x0 Pra gente E de repente Evidentemente O jogo Deu Né? Velho O jogo Deu aí Uma 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 Engasgada Né? Velho Uma engasgadinha De leve aí Velho Né? Nossa Velho Começa A trocação Alma Relânea Uma É Velho No 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 Cacerato, Mato, Reds, olha o Ronda, olha o Ronda, o Ronda meio que se assustou, o Arte protegeu o Rondinha, Yuri, leva o Malta, beleza Ronda, beleza Ronda, olha aí, olha aí, ué, que isso hein Ronda, olha oito a cinco, um pouquinho mais hein velho, um pouquinho mais, isso é da hora, isso daí é aquela situação que você, né, você é mais novo, mas você anda com as pessoas mais escoladas do seu colégio, tá ligado, você é da oitava série, mas você anda com os caras do colegial, tá ligado, e aí meu amigo, tu pode azaralhar a vontade, tu pode azaralhar a vontade, chamar treta, você pode fazer o que você quiser, né, quem vai resolver às vezes nem vai ser tu, né, Mas você pode ali ficar grandão, né, no intervalo ali, tu pode fazer o que te der na telha, velho, né, você pode ali, então estamos na tranquilidade aí, a oito a cinco, né, aí velho, é aquele rolê, velho, né, é só pra dar uma soltada, velho, só pra dar uma soltada, né, só pra dar aquela, aquela soltada ali, Até o momento estamos aí, Fúria 8, RNG 5, um minuto e quarenta e nove, é o décimo quarto round, tá acabando o primeiro tempo, os dois, né, os dois times aí, como você pode ver na imagem, jogando, ixi, queimou, queimou, foi tudo, hein, isso, é com o Brock, né, então, às vezes é até bom o cara queimar ali, Porque a kill de Molotov, ela dá menos, né, ela dá menos dinheiro pra quem matou, mas também não é o caso, né, porque a Fúria tá ali bem sossegada ali, financeiramente, Cacerato, pega a kill no Alistar, um minuto e vinte, ó, o Vini tá atrás do saco, G Cacerato, são três kills pra ele, ele vai com, puxa, ó, puxa o isp, E aí o Rondinho, ó, dá uns tiros no corpo dele, Rondinho, 9 a 5, você vê, a Lady, a Lady Bat, ela é dura, né, cara, como a Lady Bat é dura, cara, como a Lady Bat é dura, cara, olha, como a Lady Bat, ela é dura, cara, Até o momento, último round do primeiro tempo, vem a Smoke e a Molotov ali, né, sincronizado, o Arte erra o tiro, o Alistar não, o Reds mata o Vini, O Ronda vai acelerando, aproveitando ainda a Smoke, pra trazer aí, ó, a passagem pro meio falso, vem a Flash, o Ronda, ó lá, o Alistar levou o Ronda, o Ronda tava esbarrado, E aí tá vendo, não existe, velho, não existe o 10, não existe o 10 a 5, você vê, um round que tá tudo suave, de repente, olha a merda que deu, cara, olha a merda que deu, Não, pra que ruxar? Pra deixar 9 a 6, velho, esse mapa, ele quebra se tiver mais, né, ontem acabou que rolou, né, essa questão aí no jogo da Liquid de não virar 9 a 6, Mas foi um ponto fora aí da curva, né, agora, normalmente é o que acontece sempre, velho, né, ontem aconteceu, mas aí também, né, não é toda vez que acontece, É aquilo que eu te falei, velho, você pode ter certeza, velho, né, até o momento aí, 5x2, né, na verdade, 2x5, a B é deles, C4 vai ser plantada, E o Cacerato e o Yuri vai ter que dar esse backup, velho, não existe aí, né, motivos pra anundar, porque é o último round, velho, é o último round, aí vai ter que tentar, C4 plantada, cai o Cacerato, e aí o Yuri, ó, ele vai, né, ele vai ter que ir, velho, né, ele vai ter que ir, o Yuri vai ter que ir devagarzinho, vai, vai, no seu tempo, né, e aí morreu, É isso, é isso, né, no seu tempo, no seu tempo, velho, no seu tempo, O Sábio Kugul, Kugul, o fórum tradutor, o Kuga, Na triboneirazinha, né, na triboneirazinha, tá rolando também um Face vs Team Spirit, né, Face vs Spirit, a gente tá lá, até o momento, 8 Spirit, 7 Face, Quem quiser lá, né, ficar ligadinho, tudo tá acontecendo, comparecer, né, fortalecer lá o pessoal, né, que tá lá, o Amarelo, o Napa, Todo mundo deixar um bom dia lá, né, vai colando aí na Gaules TV, né, F Fanatic, cara, eles vão deixando as imagens dos times que já ganharam, né, E aí, velho, ah, FSK, aí é, né, é muito F aí, ó, F Fênix, F C4, F Trem, né, F tudo, cara, F tudo, velho, ó, F, nossa senhora, F poder jogar de boné em campo, F, né, F, F ninjas em pijamas, F guetinho, nossa senhora, cara, é só, é só, é só, né, é só dor. Salve pro Fernando Douglas, um salve pro Silverion, um salve também para o Silverion. Cara, muitos Fs, né, velho, F forget, F explode, F tudo, velho, salve pro Osli, tamo junto, viu, obrigado sempre por proporcionar coisa maravilhosa, tamo junto, o Fernando Douglas, o Silver, o pesado, né, um salve aí para o pesado, F Rogério Senne, mano, no meio da madrugada, hein, velho, O cara foi demitido aí no meio da madrugada, cara, algo de ruim não deu certo, né, velho, porque, nossa, no meio da madrugada, um pouquinho, né, um pouquinho duro, velho, um pouquinho duro, velho, né. Torcedor do Flamengo tava meio pá, né, velho, torcedor do Flamengo tava meio pá, velho, Torcedor do Flamengo tava meio pá, velho, né, 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 Não? Amanhã? Amanhã. Não sei porque o pessoal fez final da Copa América de sábado, né? Brasileiro e final de sábado é um pouco duro, né? Plínio Maico, tamo junto 12 meses e o torcedor da Fúria sabe do que eu tô falando, né, velho? Nove Fúria, seis RNG até o momento, pistolzinho na tela. O Arte, olha que doideira, né? Ele veio ali de P250, sem colete, né? Sem colete, com smoke e flash, né? Então cada um que se vire, né? Cada um que se vire. O Cacerato também veio de smoke e molotov, né? E vambora, entradinha vai ser uma execução pra B e tem três. Três jogadores aí da RNG na B. Tem que tomar cuidado a qualquer momento aí, ó. É cilada, velho. Isso aí é cilada, ó. Isso daí é cilada. Segurou um pouquinho na flash, vem molotov. Tem que matar, não. Caiu o Honda, caiu o Vini, caiu até, velho. Ficou até sem bala o Cacerato. O Arte consegue a primeira kill. O Yuri, assim, que beleza, hein, Yuri? Que beleza. E aí, de repente, é 2x3. De repente, ó, tá tudo na mão deste homem aí pro lado deles. Uma alta. Se uma alta vacilar, ó, se uma... Ó, ó, ó. Ele já vai se reposicionar. Começa a pedir pros amigos tirarem. Consegue a kill pra cima do Arte. O Yuri devolve. Agora é 1x2. O Yuri vai passando. Tem jogador escondido no bombe. Hum, o pior jeito possível, cara. Ó, plantou. Mano, ótimo plant, hein? Ótimo plant, velho. Tava uma situação a 2x5, não chegou? Nossa, é o ar, velho. Esses dias aí, né, arrumou o ar. Agora eu tô com o ar ligado. Nossa, aí, velho. Dá bigode na... Né, cara? Agora, ex-carta 96, né, F? F carta 96 também, né? Então, até o momento aí, estamos numa certa, né? Numa certa tranquilidade. 9x7. Vamos descobrir depois desse round, velho. Por quê? Porque esse round agora, a gente vem, né? Um, 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 um forçadão. Olha o que o plant, né? Pra quem não entendeu. Olha o que o plant ali do Yuri no final do round fez. Deu 3 AK colete 2 pra nós, né? 3 AK colete 2 pra nós. Enquanto os caras, tem uma M4 e uma ALK. Tem famas, tem. Tem MP, foda-se, tem. Mas nós tem 3 AK, porra. Aí, ó. Tira o ciclo de posição. O Honda tá só esperando. O Malta já toma um pouquinho de dano. Yuri, ó. Já vai ganhando espaço, ó. Já viu que caiu o parelho, já sabe, ó. Não sei o que ele vai fazer com essa informação. Mas a gente já tem uma certa informação. Tem uma areia, né? Vai se reposicionar? Acredito que o Malta ali vai querer se reposicionar. Porque ele sabe também que tá esparrada a posição dele. Fez smoke pra se proteger. O Hetz agora chama o backup pra ele, né? Na verdade, chamou o amigo dele. Que tava ali, se vai, não vai. Vem smoke do Hetz. H.E. Entradinha vai ceder. Cai o Arte. Olha o fiscal do Arte aí, ó. Lembrando que o Yuri é o cara que sempre tá nessa rotação, ó. Nossa, o cara passou por trás do Yuri. O Yuri não viu, velho. Ele falou, agora ele falou, porra. E agora, ó. Tenezi, Yuri. Olha o que o Yuri fez. Ele abriu o bombear pra gente. Ele matou. Ele deu uma entregadinha de leve? Nem sei. Ó, ó o cacerato, ó. Ah, vem, marreco. Ah, é nossa. C4 plantada. Estamos aí. O Yuri conseguiu trazer esse round pra gente. 2x. Sonha comigo. Sonha comigo. Eles não vão sonhar. Eles não vão sonhar, cara. Nossa, eles não vão sonhar. E aí, ó. É 10x7. Que beleza, hein? Que beleza. Um salve pro Vini Moraes. Um salve pro Marcelo Jão. O Luiz. O Menino Chocolate. O Pedralinho. O Elzão, né? Cara. Que beleza. Eu tenho que botar um umidificador, né? Vocês falaram. Eu tenho que botar um umidificador aqui, né? Fiscal de umidificador na área, né? Um salve aí, ó. Renan. 30 meses. Renan Sik. Olha o capacete aí, ó. Capacete aí. Medusa, velho. 30 meses, velho. 30 meses é muitos meses, hein? Porra. Muito obrigado, velho. 10xFuria. 7xRenegades. Estamos aí, né? Partida até o momento agora. Pausada. Pause aí da Renegades. Yuri, jogador em destaque. I.M. Cologne 2021. Ainda fase de grupo. Né? Estamos aí. Pique da Renegades, cara. Eles vão tão ali conversando. Força, não força. Forçaram, velho. Ganharam o pistol. Perderam, né? O forçado aí. O time da Renegades. E agora a gente vai chegando no momento onde a gente tem, né? Tem uma certa aí condição de pegar uma boa vantagem. Né? De pegar uma boa vantagem. Ganhando esse round aqui, que é um round que os caras não têm muita coisa. Ganhando esse round, a gente chega, né? Chega como? A gente chega como? Ganhando esse round, a gente... Provavelmente, né? Se os caras não perderem... Se os caras perderem as armas ali, é mais um F deles. Os caras têm que fazer mais um F. Né? Então, a gente tem uma boa vantagem aí. Um salto cosplays. O George, o Federal, tu é o Stenberg, hein? Salve. Stenberg 5 meses, tu é o 13. Olha... Olha a HE do horroroso. Né? Cara, muita calma, velho. 10x7. Olha a Molotov, então. Né? Você falou da HE? Olha a Molotov, então. Smoke pro Bomb. Vai ser a passada pra base da Fúria? Olha o rastro da bala, você vê? Tem uns dois. Beleza, Ronda. Não, Rondinha. Tem que olhar tudo, cara. Você tem que basculhar tudo, velho. 3x3, perigoso, hein? 3x3, perigoso. O Yuri corta os dois agora. Duas kills pro Yuri. E aí, ó. Ó, já tá explotado o Malta. Só que o Vini tá com dificuldade. O Vini tá com só 18 de HP. O Malta acabou de pegar o Maká. Ele mata o Vini, ó. E quase matou o Yuri. NT do Malta, hein? 11x7. Que round perigoso, velho. Perigoso. Nossa senhora, velho. E o Yuri salvou esse round, velho. Que round perigosíssimo. Rapaziada. Malandro, velho. Que round perigosíssimo. Até o momento aí, Fúria 11, 7 Renegades. Estamos aí, 19º round. Agora é o eco do time aí da Renegades. Agora é o eco, né? Agora é o eco aí do time da Renegades e vamos embora, velho. Né? Que belezinha. Que belezinha. Aí, o Vini vai conseguindo uma aqui, o Cacerato uma, o Arte também. O Rondinha aí, né? Podia pegar mais... Nossa! O Rondinha precisa pegar mais uma aqui pra ficar num 10x10, né? Esse jogo não é fácil. Mas eu espero aqui pelo menos um 2x0 for o baile pra gente, velho. Né? Esse jogo aí não é fácil, mas eu espero que a gente consiga fazer um 2x0 aí fora, né? A tranquilidade. E aí é só wins, sem muito o que fazer. Um só pro SML View, o Vinícius, o Cos, o Giorgio, o X Federal. Depois desse jogo, o Guerri tá rindo. Eu vi, velho. Você acha que eu não vi? Meu Guerri ali eu ia até falar, mas eu achei que você não reparava nesses detalhes, né? O Guerri, ele tá lá, né? Tranquilinho, dando uma certa risada. Cara, essa é a tranquilidade. Essa é a tranquilidade. Porque de quem, neste momento, conseguiu pegar um time, que é um time, né? O time mais fraco do campeonato, que é o time da Renegades, cara. Na sequência aqui, nessa mesma, na stream B aí, no palco 2, no stage 2 do campeonato, vai ter, de repente, um nada mais, nada menos que Liquid versus IG, velho. Brasil e Alemanha, velho. Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha. Já pensou em ganhar um round? Já pensou em ganhar um round desse? Fúria 12 RNG 8 Hum, olha o Cacerato, boa kill Alta Beleza, Honda Calma, olha o Hetz É 3x3 Calma, calma Sonha comigo Hetz Sonha comigo O Malta Esse é o efeito que o Yuri faz O Malta ficou um tempão esperando lá na A Porque não sabia se o Yuri tava, se não tava Né, apesar do Yuri pegar Né, e tá de Mach 10 Os caras não sabia Olha aí, ó, Cacerato Toma Olha o Alistar Olha o Alistar 13x8 Nossa Senhora Olha o Alistar Ai Meu amigo Cara, atenção velho Nossa Fúria Fúria 13 RNG 8 Aquele forçado Quebrou-te demais os caras Né, se fala garotinho Bom dia viu Bom dia aí velho Hoje tem o MBR também Na Betoneira, né 11 da manhã Tem o MBR também velho Hoje aí tem o MBR Versus o Links by Vikings, né Que é um adversário duro velho É um adversário Duríssimo Duríssimo Cara E é jogo aí Decisivo Porque é jogo que eu acho que tá Tá 1 barra 2, né Os dois times É da Dinamarca, velho Né, na Dinamarca, velho Adversário duro Daqui a pouquinho Aí na Betoneira Fúria 13 RNG 8 Cacerato Mato 5x4 Estamos aí velho Né Cara 1 minuto e 28 Vem É Olha o Fíneo Abrindo devagar, sim Ó a Fíneo Abrindo devagar, sim Fíneo abrindo devagar, sim Até o momento 3x3, o Alistar, ó, beleza, 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 aí o Alistar, pouca vida, aqui é 14x8, jogo bastante controlado, velho, né, jogo bastante controlado aqui, velho. Lá na Tribuneirazinha, na Gaules TV, Spirit 14, phase 9, jogo de eliminação, né, melhor de 3, o mapa é overpass, pique da Spirit, perdeu tá fora lá, perdeu tá fora, velho, né, até o momento aí, lá tá bem controlado pra Spirit e aqui tá bem controlado aí pro time da Fúria, velho. A Fúria, mano, é aquilo, velho, a Fúria, ela pode ganhar todas as vezes num time que é muito melhor que ela ainda? Não. A Fúria pode ganhar todas as vezes num time que tá melhor ranqueado que ela? Não, né, mas num campeonato desse aqui, a Fúria não perde, mas nem fudendo pra uma Renegades, cara. E é isso que eu falo pra você, que é você atingir uma certa maturidade, cara, né, tu não esparrar contra um time que cê não pode perder, mas nem fudendo, cara. Não, cara, isso aqui tá um passeio, velho, talvez você não tenha noção, mas 14 a 8 é um passeio no inferno, cara, é um passeio, velho. Esse daqui, velho, esse daqui, velho, que passeio, passeio no inferno, velho, 14 a 8, né, fora o passeio aqui, velho, né, e o segundo mapa vai ser pior, velho, o segundo mapa é nuke, velho, né, e aí o segundo mapa ainda vai ser, o nuke é o nosso pique, velho. Tchau, 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 tchau. A gente tá acalmada, né, tá aí dando uma olhada, né, neste momento o Cacerato tá ali, deu uma beitadinha lá no Bomb B, vai girando, olha o Alistar, errou o tiro, tá pressionado, né, ó, acertou agora, não tá mais pressionado, deu até um inspecionar na arma, né, não sei se foi por querer, sem querer, o Cico leva o Arte, uma alto rondinha, 2x5 agora, dificultou, o Cacerato tá justamente esperando, ó, É, o Alistar vacilar e vai girar, é 20 segundos, não tem nem como pegar a C4, adulta fúria aí, ó, adulta fúria, 14 a 8, vai guardar duas armas, tá certinho, né. Um salve pro R. Nalves, o Mr. Shooter, o JFX10, o The Cloud DR, o Alengpaio, o Atcisa, né. Cara, ontem eu não sei até que horas foi a live, né, da Létio, Liminha e a Sogra Val, mas eu vi que na mesa estava a Vila Sésamo montadinha, foi até as 4 da manhã, Nossa, velho, eles conseguiram montar a Vila Sésamo, né, especialistas em Lego, velho, olha, se não fosse a Sogra Val, né, velho, a chefe de obra ali, a engenheira, a chefe, né, Porque, né, Dona Val V9, né, olha, o Lininha tá dormindo, ele tá, velho, eu até, eu postei nos stories, velho, a situação do Lininha, velho, ele tá lá dormindo, a pique, né, tô dormindo com ele, 14 a 9, ontem eu fui no mercado, né, depois da, da, eu terminei a live, que aí, o, o, aquele, aquela última MD3, eu, eu tive que gravar durante o MD3, o conteúdo lá pra NBA House, aí eu fui no mercado depois, enchi o freezer, nossa, comprei muita coisa aí pro Lininha, e, e aí depois, eu fiquei aqui de bordo, joguei um fifinha, olha o Honda, E o Ince, hein, mano, opa, opa, aqui acabou, velho, aqui acabou, né, aqui acabou, velho, aqui, velho, olha aí, olha aí, sonha comigo, Alistar, sonha comigo, velho, sonha lá, olha lá, correu, velho, né, olha, Dona Val, cartinha 96 no Lego, né, velho, né, velho, exatamente, velho, exatamente, velho, cara, até o momento foi o que eu falei, sem muita novidade, velho, sem muita novidade, né, Eu tava vendo, velho, hoje, eu tava vendo, eu sigo uma rapaziada, né, eu sigo uma rapaziada do, né, é, é, pessoas do, do mundo inteiro, né, Ah, o seguidor, né, o seguidor de gordos, cara, mas nas redes sociais, eu sigo uma rapaziada, às vezes, da, da indústria, outros streamers, outros jogadores, de fora, pá, E eu tô reparando, uma movimentação, hoje, né, muitos torcedores, principalmente lá da Europa, muitos torcedores da, vão torcer pra Argentina, hoje, velho, E aí, eu tava, esses últimos rounds, refletindo esse rolê, velho, refletindo esse rolê, velho, deve ser muito duro, né, velho, você não ser BR, não é, velho, cara, Deve doer, até a alma, cara, tu pode ter saneamento, tu pode ter, cara, educação, tu pode ter trem-bala, cara, mas você não tem futebol, cara, não é? É muito gostoso isso, velho, cara, mano, é uma sensação deliciosa, velho, tipo, os caras tem que torcer pra um outro país ganhar de nós, porque não tem como, cara, Não tem como, cara, no nosso pior dia, a gente é melhor que os caras, velho, é, velho, é aquilo, é gostoso não ter tudo isso? Não, obviamente que eu gostaria de ter tudo isso e poderia não ter nem o futebol que nós tem, né, mas, olha, mas, olha aqui que belezinha, Aqui, round tranquilo, né, mas, cara, eu gosto de futebol, né, então, ó, ó, E aí, acabou, eu falei, ó, 16 a 9, não foi nem 26 e meio mais, velho, os caras não chegaram nem a 11 pontos, e vocês sabem que se os caras não fazem 11 na inferno, é um passeio, é um passeio, velho, é um passeio, né, olha, é um passeio, não é, tá sem áudio, tá nada, velho,